DJ Rio do Marlé Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que está sentindo falta Da cama arrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor do ar Do cheiro de amor do ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Pra desesperada, louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas da madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que está sentindo falta Da cama arrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor do ar Do cheiro de amor do ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Pra desesperada, louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar E não bebe e vem me procurar Olha que está sentindo falta Da cama arrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor do ar Do cheiro de amor do ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bora pra jogar Bora pra jogar Vamos jogar sucesso pra galera Bora mora já Bora pra jogar Pimenta Eu sou o peixeringo Rotação, rota por ti, menino E se forró, os tropecados E no forró, o amado, o seu cantão E todo mundo dançando uma lema ali Começa como uma barrinha no canto Aí o rascando dançando um minho-ninho E de repente se ouvir o que se sabe Não adorrado nem vivia assim Tanta merenda, da estampa Do que eu venho, do que eu venho Porque sabia que tem Tanta merenda, da estampa Do que eu venho, do que eu venho Porque sabia que tem E no forró, o amado, o amado, o seu cantão E todo mundo dançando uma lema ali Começa como uma barrinha no canto Saiu rascando dançando um minho-ninho E de repente se ouvir o que se sabe Não adorrado nem vivia assim Tanta merenda, da estampa Do que eu venho, do que eu venho Do que eu venho, do que eu venho Porque sabia que tem Tanta merenda, da estampa Do que eu venho, do que eu venho Do que eu venho, do que eu venho Do que eu venho, do que eu venho Porque sabia que tem Alô, especialmente, meu amigo Domingão Ali na Vila de Cria, galera do Paz, Chão Aguela Aquele abraço ao meu parceiro, o Jogaço Especialmente, atoa, galera que gosta de uma bombadinha Esse é o arroz truficaz Ela gosta de um bombadinho, quer, tô referida Tá procurando a briga aqui na porta do patrão Ela gosta de um bombadinho, quer, tô referida Ela sozinha entre mim, juntando os dois e não Ela gosta de um bombadinho, quer, tô referida Tá procurando a briga aqui na porta do patrão Ela gosta de um bombadinho, quer, tô referida Ela sozinha entre mim, juntando os dois e não Mas só ela consegue, eu sei com a minha mente Ouvi na minha boca o meu subconsciente Ela é a melhor voz e eu sou dependente A gente atira junto, revolve e bala no pente Vem entrar na pente, cai, vem tentar separar Eu era desigual por ela, resolvi mudar Vem entrar na pente, cai, vem tentar que asa Combinou meu coração, meu pensamento, meu pensar Vem entrar na pente, cai, vem tentar que asa Combinou meu coração, meu pensamento, meu pensar Vem entrar na pente, vem tentar que asa Combinou meu coração, meu pensamento, meu pensar Isso é porrações tropicais Ela gosta de um bombadinho, quer, tô referido Tá procurando a briga aqui na porta do patrão Gosta de um bombadinho, quer, tô referido Ela sozinha, eu tenho me juntando os dois então Ela doce de amor bandido, é o referido Já tá pulindo na briga, aqui na ponta do patrão Doce de amor bandido, é o referido Ela sozinha, eu tenho me juntando os dois então A sombra que segue, eu seco a minha mente Ovo da minha boca, o meu subconsciente Ela é melhor dose, e eu sou dependente A junta tira junto, renova e bala no peixe Vem entrar, minha frente cai, vem vinda separar Eu era disso, quando ela resolve mudar Vem entrar, minha frente cai, vem vinda que é azar Combinou meu coração, meu pensamento, meu pensamento Vem entrar, minha frente cai, vem vinda separar Eu era disso, quando ela resolve mudar Vem entrar, minha frente cai, vem vinda que é azar Combinou meu coração, meu pensamento, meu pensamento Vem comigo, bora dançando, bora gostei no dinheiro Se é o som que toca você, porra uns tropicais Se é o som que toca você, porra uns tropicais Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo, sim Nessa noite eu sonhei pegando um tocasme Mas hoje eu tô com medo, sim Nessa noite eu sonhei pegando um tocasme Pega no caxinim, pega no caxinim, pega no caxinim Oh, meu amor não faz assim Cantar um caxinim, me pegar no caxinim Pega no caxinim, pai meu amor não faz assim Minha mulher se z��pou, ficou com raiva de mim Ó, porque eu passei a noite, se pegar no caxinim Minha mulher se zentou, ficou com raiva de mim Ó, porque eu passei a noite, se pegar no caxinim Vou pegar no cláxine, vou pegar no cláxine, vou pegar no cláxine, ó meu amor não faz assim Vou pegar no cláxine, vou pegar no cláxine, vou pegar no cláxine, ó meu amor não faz assim Ei, tá partindo em velho, né galera, ó bração e descepa a vossa ouvida de mim Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com o cláxine, essa noite eu sonhei pegando no cláxine, vou pegar no cláxine, vou pegar no cláxine, vou pegar no cláxine, vou pegar no cláxine, ó meu amor não faz assim Vou pegar no cláxine, vou pegar no cláxine, vou pegar no cláxine, ó meu amor não faz assim Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim, ó porque eu passei a noite sem pegar no cláxine, ó porque eu passei a noite sem pegar no cláxine, ó meu amor não faz assim Vou pegar no cláxine, vou pegar no cláxine, ó meu amor não faz assim Não faz assim não, mulher danada, trouxe um peda nesse cláxine que o negócio tá vindo no mundo Ô meu amor não faz assim Bora balançar, bora balançar, não para não, para não, bebê Bora meninas, bora baba enganchada, bora bebê perigosa Meu forró tá tocando e a bagaceira tá toando, os manos tomando e a lourinha vem cantando Meu forró tá tocando e a bagaceira tá lutando, os manos tomando e a malvinha rebolando É balant, é balant, é balant e o forró tá isquentando É balant, é balant, é balant, é o balant, quero ver descer, hein? Agora desce, desce e vai quicando Agora desce, vem gostoso, colorindo, bem gostoso, vai Agora desce e vai quicando Agora desce, vem gostoso, vem assim E fica, fica, vai quicando, fica, fica, vai quicando A jebão está tocando e as meninas rebolando E fica, fica, vai quicando, fica, fica, vai quicando A jebão está tocando e as meninas rebolando Oh, mais jebão, bora pipi, bora bora bica chiada Meu forró tá tocando e a magaceira tá toando Os bandos tomando e a lourinha vem cantando E o forró tá tocando e a magaceira tá toando Os bandos tomando e a lourinha rebolando Rebolando, rebolando e o forró tá esquentando Rebolando, rebolando e o forró tá esquentando Rebolando, rebolando, tá pegando fogo, menino Rebolando, rebolando e o ferro Agora desce, desce e vai quicando Agora desce, vem gostoso, né, saboteza, vai novinha Agora desce, desce e vai quicando Agora desce, vem gostoso, quero ver assim Quica, fica, vai quicando, fica, fica, vai quicando Marjebão está tocando e as novinha rebolando Quica, fica, vai quicando, fica, fica, vai quicando Marjebão está tocando e as meninas chora fulana Quica, quica, vai quicando, quica, quica, vai quicando A Jebão está tocando e a novinha vai dançando Quica, quica, vai quicando, quica, quica, vai quicando A Jebão está tocando e as novinhas só rebolando Tração para a Liane Cabelos Tamo junto e misturando e ativa Vamos rebolando Quica, quica, vai quicando, quica, quica, vai quicando A Jebão está tocando e as novinhas vai dançando Quica, quica, vai quicando, quica, quica, vai quicando A Jebão está tocando e as novinhas vai dançando Quica, quica, vai quicando, quica, quica, vai quicando A Jebão está tocando e as novinhas só olhando Quica, quica, vai quicando, quica, quica, vai quicando A Jebão está tocando e as meninas Olha o sucesso menino Bora mais Rebano Saclados Glorificadora Pão da Vida Um e dois, amor e minha Eu pedi hoje só pra ver você dançar Tô ansioso só pra ver você mexer Todo mundo fala que você é sensacional Ela tinha dança e todo mundo dança igual Chama, ô para dançar Super, é bom bailar E chama, ô para dançar Super, é bom bailar Puxa o fôlego e bajetão Puxa o fôlego e bajetão Puxa o fôlego e bajetão Eu pedi hoje só pra ver você dançar Tô ansioso só pra ver você mexer Todo mundo fala que você é sensacional Tô ansioso só pra ver você mexer 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 Quem sabe dançar Quem sabe dançar Eu não sou amor, eu encontro forças Pra evitar o que a vida existe Eu não sou amor, encontro delícias E quero que o sol, que só você te E me aliste, ou com o temor E lembra você, até as coisas Pra sempre comigo Até as coisas Pra sempre comigo Viva aqui Pra cima de mim E o amigo Daniel da Trinzinha Daniel da Faria, vida, abraço meu patrão Alô, Messia, no comercial Trinzinha No pé de Almeida A vida abraço Olha mais um sucesso menino e o sucesso continua Gravando com mais qualidade Pra ver gravações Ela tá dançando só, dançando só Alguém vai dançar com ela Mas ela tá dançando só, dançando só E o nome dela é Gabriela Mas ela tá dançando só, dançando só O menino vai dançar com ela Ela tá dançando só, dançando só E o nome dela é Gabriela Balança os cabelos Balança os cabelos Alô, Messia, no pé de Almeida E o nome dela é Gabriela Alô, Messia, no Brasil Mas ela tá dançando só, dançando só O nome dela é Gabriela Mas ela tá dançando só, dançando só O nome dela é Gabriela Ela tá dançando só, dançando só Ou ninguém vai dançar com ela Mas ela tá dançando só, dançando só Eu comi dela é capieta Mas ela tá dançando só, dançando só Ou ninguém vai dançar com ela Mas ela tá dançando só, dançando só Eu comi dela é capieta Oh, balança os cabelos, faz um rebolante Que faz um rebolante bem Ela tá dançando só, dançando só Outro que vai dançar com ela Mas ela tá dançando só Dançando só, e o nome dela é Gabriela Mas ela tá dançando só Dançando só, tô e vai dançar com ela Mas ela tá dançando só Dançando só, e o nome dela é Gabriela Especialmente a todas as Gabrielas do meu Brasil Que ela tá sanguínea Lá o Rio Gravações gravando com mais qualidade Só na pisadinha O velho levantou, o velho respirou Sai do dinho e cheirão e no pal continuou Olha o gritinho do velhinho Olha o sorriso do velho Olha o gritinho do velhinho Olha o sorriso dele Olha o gritinho do velhinho Olha o sorriso dele Olha o gritinho do velhinho Olha o sorriso dele Oh, vai ordinar Bora balançar, Magê Bão, bora, velho Vai, vai, segura, velho Segura, velho Oh, traçando Eu, patrão Daniel Cafari Sua economia no lugar certo O velho levantou O velho espirou Segurinho, esqueletinho, porra O velho levantou O velho espirou Segurinho, esqueletinho, porra Continuou O velho levantou O velho espirou Segurinho, esqueletinho, porra O velho levantou O velho espirou Segurinho, esqueletinho, porra Olha o gritinho do velhinho Olha o sorriso dele Olha o gritinho do velhinho Olha o sorriso dele Olha o gritinho do velhinho Olha o sorriso dele Olha o gritinho do velhinho Olha o sorriso dele Essa é a batida, essa é a pegar Bora ver, Patrão Tamo junto e misturar Bora balançar, bora balançar Rezinha, menina, o sorriso do velho O velho levantou, o velho espirou Sagudinho e chelete no forró, forró, vai O velho levantou, o velho espirou Sagudinho e chelete no forró, putaria O velho levantou, bora, vem, bora, vem Levanta, levanta, levanta No forró, o velho levantou O velho espirou, sagudinho e chelete no forró Olha o gritinho do velhinho Olha o sorriso dele, pai Olha o gritinho do velhinho Olha o sorriso dele, que escarado Olha o gritinho do velhinho Olha o sorriso dele Olha o lintinho do velhinho Olha o sorriso dele Eroni, Digo, Carvalho Tamo junto e mistura Bora balançar É show de forró Bora, vem, bora, vem Sucesso novo, Strobigás Essa é nova, hein? Essa é nossa, bebê Pode copiar que eu achei Vê, senhor! Mas eu vou lhe mostrar Essa nova dança Onde a patricinha chega e balança Essa novinha é muito sensual Ela desceu no chão, agachou e calma Mas eu vou lhe mostrar Essa nova dança Onde a patricinha chega e balança Essa novinha é muito sensual Ela desceu no chão, agachou e calma 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 Agachar, agachar 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 Agachou e calma Eita, pressão! Olha a fuleraja da moral, hein? Bora, meu patrão, Haroldo Produções Galera do virão, daquele abraço, doce social Bora na resenha! Mas eu vou lhe mostrar Essa nova dança Onde a patricinha chega e balança Essa novinha é muito sensual Ela desceu no chão, agachou e calma Mas eu vou lhe mostrar Essa nova dança Onde a patricinha chega e balança Essa novinha é muito sensual Ela desceu no chão, agachou e calma Grau, 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 grau Agachou e calma Agachou e calma Agachou e calma Droga, brazinha, brazinha, brava Agora meu patrão, viola Vamos juntos misturar Fazenda nova É chupa! E grau, 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 grau Agachou e grau, 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 grau Agachou e grau, 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 grau Agachou e grau, 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 grau Olha a fuleraja da moral, vem assim, ó Agachar, agachar Agachou e grau, agachar Agachar, agachou e grau Agachar, agachar Agachou e grau Agachar, agachar Agachou e grau Olha os dois, esse é o galera da quadrilha Sacatamba Tamo junto e misturar Que nome dele, bora Chico, porra, sei! Chegando muito mais sucesso pra você e essa mãe em nome de Brilho Scar Tem uma barrafa e tem uma espalda de caixinha Bora tu vier até o barquê Lembro daquele dia na mesa do bar Terminou o show e você foi embora Me deixou em casa e eu voltei pra lá Ele me mandou mensagem, vem pra cá Vou te dar muito carinho Eu tô querendo, querendo barriar Lembro daquele dia na mesa do bar Terminou o show e você foi embora Me deixou em casa e eu voltei pra lá Ele me mandou mensagem, vem pra cá Vou te dar muito carinho Eu tô querendo, querendo barriar Vem assim, ó! Peguei o seu amigo e tome do escuro e o coiça tome Ele só queria tome, tome, tome Queria, vá! Peguei seu amigo e tome do escuro e o coiça tome Ele só queria tome, tome, tome Queria me usar E aí? Bora do Vieira Em nome de Brilho Scar Seu lava rápido, mas tome de caixinha Era da Tropical FM Lembro daquele dia na mesa do bar Terminou o show e você foi embora Me deixou em casa e eu voltei pra lá Ele me mandou mensagem, vem pra cá Vou te dar muito carinho Eu tô querendo, querendo barriar Lembro daquele dia na mesa do bar Terminou o show e você foi embora Me deixou em casa e eu voltei pra lá Ele me mandou mensagem, vem pra cá Vou te dar muito carinho Eu tô querendo, querendo barriar Peguei o seu amigo e não me descobriu, foi só tôm, ele só queria tôm, 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 ele só queria tôm, 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 tô E o nome dele é Duvimeira A vida sem amor É um livro sem letra A primavera se foi A sua aventura se encontrou Doce amor, doce amor Meu olho abateu e grudou Se soubesse como eu gosto do teu cheiro A vida gira, gira Só pra te encontrar Achei no meu peito Lunga pra morar Não deixei a vida escorrer pelos dedos Meus inimigos ensuparem seus dedos A vida sem amor É um livro sem letra A primavera se foi A sua aventura se encontrou Doce amor, doce amor Meu olho abateu e grudou Se soubesse como eu gosto do teu cheiro A vida gira, gira Só pra te encontrar Achei no meu peito Lunga pra morar Não deixei a vida escorrer pelos dedos Meus inimigos ensuparem seus dedos Doce amor A vida sem amor É um livro sem letra A primavera se foi A sua aventura se encontrou Doce amor, doce amor Meu olho abateu e grudou Se soubesse como eu gosto do teu beijo A vida gira, gira Só pra te encontrar Achei no meu peito Lunga pra morar Achei no meu peito Lunga pra morar Não deixei a vida escorrer pelos dedos Meus inimigos ensuparem seus dedos A vida sem amor É um livro sem letra A vida sem amor É um livro sem letra A primavera se foi A sua aventura se encontrou Doce amor, doce amor Meu olho abateu e grudou Se soubesse como eu gosto do teu cheiro A vida gira, gira Só pra te encontrar Achei no meu peito Lunga pra morar Não deixei a vida escorrer pelos dedos Seus inimigos ensuparem seus dedos Amor Bora, bora, saia! Eta, farrazão! Sucesso novo, Estromiga! Sucesso novo, Estromiga! Sucesso novo, Estromiga! Alô, meu parceiro Raimundo! Alô, Alô! Aquele abração! Alô, Domingame! Vamos nós! Eu já não posso mais ficar sem você Chegamos pra cá Eu quero te ver Eu tô com saudade Vem, volte logo Você é minha vida Agora a verdade Eu quero você bem Eu quero você pra me amar Eu quero você bem Eu quero você pra me amar Eu quero você bem Eu quero você pra me amar Eu quero você bem Eu quero você pra me amar Eu quero você pra me amar Eu tô com saudade Vem, volte logo Você é minha vida É a cara a verdade Eu quero você bem Eu quero você bem Eu quero você pra me amar Eu quero você bem Eu quero você bem Eu quero você pra me amar Eu quero você bem Eu quero você pra me amar Eu quero você bem, eu quero você pra me amar Se eu sou o que toca, toca você, nós vamos te ouvir mais Vem de semana chegando, então bora começar a abrir a mesa e tomar um em casa ou no bar Já preparei o churrasco, cerveja, o isque e o gelo, chomei minha galera pra cair no desmonteiro Eu gasto meu dinheiro, eu trabalho pra isso, levo a vida do meu jeito, eu trouxe com o promis Trabalho de segunda a sexta pra dividir o pão, toda minha e a sexta-feira eu quero é curtição Bora, bora, abrir a mesa, bora, bora, abrir a mesa Ligue o som do carro, que é pra ficar beleza Bora, bora, abrir a mesa, bora, bora, abrir a mesa Bota o setor dos trocais, aí fica beleza Bora, bora, abrir a mesa, bora, bora, abrir a mesa Liga o som do carro, que é pra ficar beleza Bora, bora, abrir a mesa, bora, bora, abrir a mesa Os cerveiros trocais, aí fica a viver Bora minha patroa Marilda, tamo junto em misturar Minha galera top do casarão VIP Bora Rodrigo, tamo junto em misturar, minha patria Vem de semana chegando, então bora Começar a abrir a mesa e tomar um em casa ou no bar Já preparei o churrasco, cerveja, o uísque e o jeito Jovei minha galera pra cair no desvoteio Eu gasto meu dinheiro, eu trabalho pra isso Levo a vida do meu jeito, eu vou sem compromisso Trabalho de segunda a sexta pra dividir o pão Tomei aí, é sexta-feira, eu quero é curtição Bora, bora, abrir a mesa, bora, bora, abrir a mesa Liga o som do carro, quebra, fica beleza Bora, bora, abrir a mesa, bora, 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 abrir a mesa Bota os cerveiros trocais, aí fica a viver É show de forró, a melhor cesta e sábado de caixinhas é do casarão VIP Bora, 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 bora Bota os cerveiros trocais, aí fica a viver Sucesso, Stromica! Cachorro! Bora se apaixonar, Caxias! Bora falar de amor, sucesso novo! Stromica! Fala, seria por partir e ir embora sem dizer o quê Existe tantas páginas nessa história pra escrever Não vem, não vem, não vem Fala, hoje quanto tempo juntos você me deixa O ar, será que você me ajuda assim? O amor é tudo, há tantas coisas pra viver Tudo é nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Não vem, não vem, não vem, não vem Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Tua, será que pensa que achando assim o amor não irá mudar? Há tanto ainda pra mim, tudo é nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Por você lembra de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais, tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Por você lembra de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais, tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Por você lembra de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais, tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Por você lembra de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais, tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer É, 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 é Pachando, acaba não mandar um cerveja pro povo beber E aí, abração e essa vai ser essa beijo pra ela Bora gostosinho, bora gostosinho Noninha Gibra Show E balança, balança, aê! Balance corpinho todo E vai, vem, vai, vem, vai, vem Vai, vem, vai, vem E vai, vem, vai, vem Vai, vem, vai, vem E vai, vem, vai, vem E balança, balança, aê! Balance corpinho todo E balança, balança, aê! Balance corpinho todo E vai, vem, vai, vem Vai, vem, vai, vem E vai, vem, vai, vem Vai, vem, vai, vem Vai, vem, vai, vem Quero ver as meninas na flora, já! Balança, mudinha, balança, mudinha Balança, mudinha, balança, mudinha Balança gostosinha Balança, mudinha, balança, mudinha Balança, mudinha, balança Balança, mudinha, balança, aê! Balance corpinho todo Balança, balança, aê, balança e o corpinho todo Balança, balança, aê, balança e o corpinho todo Balança, balança, aê, balança e o corpinho todo Mete o dedo, baixo é bom E essa é o excelente, minha amiga, Antônia Forrozeira Na lojinha Manhã de Brechão E balança, balança, aê, balança e o corpinho todo Balança, balança, aê, balança e o corpinho todo Balança, balança, aê Balança o corpinho todo Balança, balança, aê Balança o corpinho todo E vai, vem, vai, vem Vai, vem, vai, vem E 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 vai, vem, vai, vem Vai, vem, vai, vem Balança, balança, aê Balança o corpinho todo Balança, balança, aê Balança o corpinho todo E as gostosas vêm assim ó Balança a safadinha Balança boninha Balança boninha Balança baradinha Balança boninha Balança sapatinha Eita pração isso é as tromigas Bora ver a forroceira Balança boninha 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 O Brasil 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 O Brasil